O grande mágico, senhoras e senhores, meninos e meninas, recebam com uma calorosa, com uma forte sala de palmas, diretamente da Índia, o grande mágico indiano. Taló, talíru, talíru, talíru. Asparta, é isso aí. Asparta, é isso aí. Ah, que foi? Ah, que foi? Caramba, não entendi. Você está pisando meu pé. Desculpa. O que eu não falou antes? Presta atenção. Mágica. Inxalá! Eu vou apresentar um número de magia para todo o público. Magia. Preciso um assistente. Está ali atrás, as mágicas. Assistente, por favor, as mágicas. As mágicas. E vai trazer, vai trazer. Isso, opa. Vamos ver. Um show de magia. Opa, desmontou aqui. Opa, muito bem. É o melhor que o Mr. M. O melhor que o Mr. M. Olha aqui que eu vou apresentar. O que você vai fazer, mano? Para todo o público. Aqui minha mão tem um copo. Um copo? Segura o microfone, mano. Eu vou colocar. Ele vai colocar. Aqui também um copo com água pura e cristalina. Do Rio de E.T. de São Paulo. Pode ser ver a água. É a água. A rapista também publicou. Eu vou transformar em café. Não, não acredito. Peraí, peraí, tô aqui. Vocês podem não ter entendido pelo sotaque indiano. Mas ele falou que vai transformar a água em café. Ao vivo, diante dos seus olhos. Atenção. Tá preparado? A água tá aqui embaixo. Primeiramente, eu terei de falar a palavra mágica. As palavras mágicas. Abra cadabra! Ai, 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 foi, 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 foi. O que que foi? Cadê? 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 Cadê o quê? Cadê a vaca brava. Que vaca brava animal? Abra cadabra, palavra mágica. Ah, entendi, a vaca brava. Ah, que ódio. Agora sim, você pode ver que esse copo com água aqui vai transformar em café. Agora a palavra mágica. Com a força da Filipina. Um novo aumento da gasolina. Um novo aumento da gasolina. Tudo é? Agora, você pode ver que esse copo com água está aqui se transforma em um copo com? Sala de palmas. Incrível, fantástico, sensacional O copo ele transformou Há muita fé Ei, mágico, e agora? O que foi? Ei, você não pode fazer mais gostoso? O que? Café com leite, misto quente, não Você viu que ficou bom o que acontece? Não, você está enganando todo mundo Ah, por que? Eu vi quando você jogou um pano Eu vi você jogando um pozinho aí dentro É que eu? É, eu vi Ah, mas eu vou pozinho Jogou? Peraí, peraí, peraí Vamos fazer o seguinte Então faz mais difícil Transforma o café em água de novo Quem? E transforma Ah, eu? Você? Eu faço Peraí então Você quer ver? Eu quero ver Tá bom, vou ter amanhã oito e meia Tá bom Vou tampar Vai tampar Agora é mais difícil Ele vai destransformar O que era café vai virar água aí Olha, olha Sim Olha, babá bandinha Isso toda aquela culpa Ali, babá Ali, babá Aí, água Que tá café ali Esse café Se transformou num coco Com café Café Vem, gente Os copos de dentro Vem café Os copos de dentro Vem café Nossa Muitos anos de experiência Você não entendi Quando é a apresentação É mesmo? Deixa eu aprender Mostra aí que é água Deixa eu aprender Quando eu tava lá Na Filipina Juntou com Água Água Deixa eu mostrar Água É Eu achei impressionante A destransformação Que é muito mais difícil Que é o tempo Com água É isso aí Eu fiz uma vez Com o Mr. Leme Agora é o casete É de Acapulco É de Acapulco É, gente Água, água, água Jofé Água Café Água Caputinho Café com leite Ai, que ótimo Tá Basta aqui Basta aqui Basta aqui Não é só para ver Vai Trae a apresentação Agora se não Eu tenho uma apresentação Que aprendi Quando eu tava lá Com En Alaria Eu fui Eu fui Minato Sárabe E conheci Lula Acá E Lula Acrita Chiquiqui E agora Vai ser uma grande Apresentação Trae isso aqui Olha aqui Tá vendo? Olha só E agora Preciso Chegou aqui Preciso Um assistente Um assistente Para ajudar Eu vou chamar Um rapaz Forte Um rapaz Bonito Um rapaz Charmoso Senhor Júnior Cadê? Júnior Cadê? Olha lá Ali E agora Gente Se prepare Porque Tem número De magia Eu vou Antiguanizar Um moriço Sim Claro Claro Para ficar aqui Que tiro Oh Verão Chegou aqui Você Fica aqui Você Vai segurar ele Tá Para que Trouxe você Tá E agora Vem lá Qual Olha aqui Olha Você Tá com sono Você Tá com muito sono Você Tá com sono Ei Acorda Pode Vai ser patrinho Sono Olha Olha Minhas mãos Olha Minhas mãos Um Dois Três Vai ser patrinho Tá Vem Você Não Dormir Vai Vai Levanta Aí Levanta Você Você Vai entrar Dentro Desse Tambor Sim Você Vai entrar Você Tente Me Ajuda Não Vai entrar Você Vai entrar Não 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 E agora Agora Eu vou entrar Vem aqui Não Não Ai Não Não Socorro Tomem muita atenção para esta prova que eu analisei no Casino das Metas. Cadê o Marlon, por favor? Outro assistente? Cadê ele? Cadê o Chupacá? Vem aqui! Segura aqui. Ele é pra ficar sim. Eu não vou ficar sim, não. Você ficaria? Ele é pra ficar. Eu não vou ficar sim, não. Eu não vou ficar. Ai que ódio. Ah que, 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 que. Não vou ficar não. Vamos, vamos, vamos. Tá pensando bem, vou ficar. Música! Aplausos Aplausos